Música Estamos de volta aqui para o segundo set 1x0 no jogo por JBR 25x19 E agora Severo, qual deve ser a postura da equipe do Calvoso que no primeiro tempo assistiu principalmente ficou muito dependente do lado esquerdo principalmente com o Marcelo Acertar mais o passe e fazer variação o levantador tem que fazer mais variações porque senão fica fácil marcar se depender só do Marcelo fatalmente o time vai ser bem marcado É da saída o JBR Quem venceu o primeiro set? Éder no saque Aliás, Marcelo, desculpe Olha lá Marcelo Estoura a bola 1x0 Quando você ouviu falar Marcelo no saque entenda como Gabriel Gabriel no saque Tirou demais Tirou demais Primeiro ponto neste segundo set para o Calvoso Robban Marcelo, ficou no bloqueio Fica no bloqueio do Giovani 2x1 Calvoso Vira Robbman na bola Tentou salvar Não conseguiu 2x2 Agora sim Marcelo no saque E deve vir canhão aí, né? Força bem o saque Não, saque balanceado Tirou demais 3x2 Calvoso Transmissão exclusiva do Série Esporte Mestre nessa cobertura da decisão do estadual de vôleibol masculino Já acompanhamos a decisão do feminino 3x7x1 para o Calvoso Ponta Porã Diante do Da Lua Três Lagoas Ficou no bloqueio Caiu Tentou salvar O Lucas não deu 3x3 Alteração ali Volta O Camisa 8 O Otávio Saiu o Líbero Marlon No JBR Ficou na rede Ficou na rede 4x3 Calvoso É, JBR 4x3 JBR Calvoso todo de azul JBR Todo de vermelho em detalhes em preto No saque O Lucas E aí E a recepção Segue Otávio no saque Aliás, Lucas no saque Otávio está na quadra Bate na rede Caiu Opa Opa Se Lucas é enjoado para sacar Severo Verdade A bola parece que vem de rosca Dá uma rosca na bola A bola vem Ninguém gosta de pegar essa bola Olha lá Mais um Mais uma rosca Estaria ele Teria ele aprendido com o Gerson Verdade Ou com o Marcelinho Carioca É o Marcelinho Carioca Mais novo Deve ter visto O Jesse pode não ter visto Agora o Marcelinho Acho que ele viu umas roscas do Marcelinho Tempo solicitado Esporte MS na decisão do estadual de vôlei masculino Vamos lá O Lucas não se cansa de sacar 7x3 Já abriu 4 pontos o JBR neste segundo set Agora é o balanceado Sempre em cima do Líbero Fica no bloqueio do Wender A recepção do Christian Levantamento para a esquerda como sempre O Marcelo fica no bloqueio Mas está manjada demais essa jogada Severo Até nós conseguimos marcar esse ataque da equipe do Calvoso E olha que não joga nada já dava para saber já dava para ver bem sim a leitura do jogo que é toda bola levantada tudo para o Marcelo De novo no Líbero Opa Invasão Olha lá E ficou parado aonde foi mesmo 9x3 Severo Estou impedido Completamente impedido Só o Eduardo Gonçalves da Cruz não daria esse impedimento De novo em cima do Christian Marcelo tentou salvar desta vez não conseguiu Não dá para salvar todas né Essa bola ia ser fora também né Marcelo se precipitou ali Perdeu um ponto precioso para a equipe do JBR Está saindo o Eder Está voltando o Giovani No saque Lucas Tem Lucas dos dois lados Fica no bloqueio desta vez do Oscar É o quinto ponto 9x5 Tem Lucas dos dois lados tem Marcelo dos dois lados vai para o saque pelo saque pelo saque ali do Lucas mais um ponto mais um ponto para o Calvoso 9x6 Desencostou Explode um bloqueio Lucas salva lá atrás Robman Agora agora variou o jogo e o Fagner na largadinha marca o sétimo ponto do Calvoso Primeira variação de jogo neste segundo sede e no jogo também Severo e matou a cobertura da equipe do JBR É isso que tem que fazer variar o jogo variar a jogada porque senão fica muito marcado fica muito banjado Que hora Esse Marcelo também é a segunda a bola parece que também iria fora vem na altura da cabeça dele e agora a pouco ele perdeu também e agora novamente que hora de errar em time do JBR Tempo solicitado o Sporting esta uma decisão do estadual de vôlei masculino Lucas Marcelo agora sim Wender Fora 9x9 É Lucas Ê Lucas Na hora de virar ele faz isso aí Tá lá o Ademir Alves tranquilo Ademir Alves tá acumulando cargo Ademir Alves técnico masculino funcionário público não pode acumular carga o treinador pode Severo? É verdade funcionário público não pode acumular carga tem que abrir mão de um treinador também não deveria né mas ganhou no feminino quer fazer cabelo bala e bigode será que vai conseguir? Você já pensou se a moda pega e o Luxemburgo resolve treinar profissional júnior feminino aí não dá né aí não dá né com certeza não tem jeito mesmo 10x10 bom jogo segundo 7 Fagner na bola vai pro saque tomaram no meio o Ender errou de novo eu acho que o Ender tá achando que a linha da quadra é a outra amarela tem que avisar que é a branca porque é a terceira que ele é é verdade tem que avisar ele que o que tá valendo é a branca esqueceram de falar pra ele né mais uma agora do lado é lá boa defesa Robman pra Marcelo Marcelo foi com muita sede ao pote isolou o Ender na bola Marcelo na defesa Robman pro Marcelo e aí não preciso nem dizer porque você tá vendo amigo internauta a jogada manjada na esquerda bloqueio mais uma vez 12x11 volta à frente do JBR Severo jogada manjada né Marcelo já tinha marcado o Marcelo vantagem para o JBR o Ender sacou Marcelo defesa defesa boa pra Marcelo largadinha é ponto do JBR 13x11 espetacular a largadinha parece que tá mais atento mais ligado no jogo o time do JBR principalmente nesses improvisos agora o Marcelo pegou bem no fundo de quadra bola cruzada 13x12 parece que no improviso na jogada alternativa na habilidade tá mais ligado o JBR Severo tem que tá ligado e tá ligado no que o adversário tá fazendo né foi bloco de 3 triplo lá no Marcelo e só deu de lado e aí mostrou que o time tá realmente super ligado belo saco do Marcelo lá do fundo deu defesa o outro Marcelo chutou é cortou bola despichada deu defesa não não deu não deu não deu não deu Giovani explorou bem com desvio 13x13 cobertura exclusiva do site Esporte MS na decisão vai Marcelo lá do fundo de novo Marlon 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 eu não gostava nem quando quando ele fazia a dupla com Marlon e Michael agora estão jogando era uma dupla sertaneira agora jogam no JBR de novo o Marcelo agora sim o Marlon ajeitou Marcelo pra fora ele afundou na paralela mas pra fora 15x13 virou bem agora o calvoso pontapurã e a inversão e a inversão espetada e agora também todas estão pro Marcelo aqui e tempo solicitado do Esporte MS na cobertura do estadual de vôlei masculino Marcelo Marcelo no saque 16x13 o Marcelo o Marcelo falou agora eu vou se consagrar e fez isso daí crianças por favor não repitam esta esta frase pois ela tem um grave erro de concordância como diria Milton Leite 17.3 é 7 a 14 o Marcelo vinha sacando 6 vezes aí ele fez aquele mas nem mas nem a rede não conseguiu atingir nem a rede o que eu vou dizer em casa pros meus filhos Severo verdade não dá pra falar não dá pra fazer isso né Tiago não dá pra fazer o detalhe o Marcelo ia se consagrar se tiver certo tá tendo mais dois pelo menos né e outro mais certo também dá de cá que coisa hein ele tá achando também que é linha amarela lá no fundo é verdade é pra acertar lá na plaquinha da Funesp será? é verdade é verdade vamos ver 18º ponto Oscar no saque pra fora 18x15 19x15 pro defesa o Renan acabou de entrar no jogo e fez isso aí Renan 19x15 19x15 e a velocidade do jogo é outra também em relação a final anterior o jogo bem mais intenso mais veloz e o Robin manda a bola olha lá belo saque hein colocou fundo de quadra deu defesa veio de graça mandou de graça o Giovani Marcelo vai afundar só largou e largou com desvio no bloqueio 19x16 obrigado pelo carinho da sua audiência ligado no site Esporte MS o maior site de esporte de Mato Grosso do Sul Marlon é o Renan de novo o Renan entrou no jogo e as duas que foram pra ele serviu uma ele mandou pra fora e a segunda ele pegou no bloqueio aproveitamento pife até agora é verdade nem ele acreditou achou que o avó tivesse tudo pra fora mas caiu nas costas dele e dentro da quadra não precisa nem dizer que o Ender continua achando que a linha é amarela mais uma pra fora esqueceu de avisar ele Thiago liga pra ele lá Thiago quer o telefone dele o número vou ligar vou ligar me ajuda aí 21º ponto 21 a 16 bola espetada deu toque de quem vamos ver ponto 22º ponto 22 a 16 vamos encaminhando pro final segundo set e agora de novo só trocar ponto ter calma e fechar esse segundo set com certeza jogar também aproveitar contra-ataque vamos ver fica no bloque Marcelo salvou o Ender aaaah e ele agradece ao Celso e fala agora sim agora sim Severo também você foi ligar pra ele né Thiago você foi avisar ele que a quadra era branca não amarela pegou e acertou até porque os pais dele a família vão assistir o jogo no Santos Sport MS é verdade não é possível vou ter que ligar pra ele toda hora exatamente 21 a 17 22 a 17 perdão isolou isolou foram dois pontos de graça 22 a 18 tem que tirar quatro ainda para a equipe para a equipe para a equipe do Calvoso ponta-porã basta trocar pontos e fechar segundo set Lucas no saque saiu ali o Renan depois dos erros cometidos volta o Felipe camisa quatro Lucas fundo de quadro Giovanni salvou e o outro Lucas o Lucas do Calvoso usa o desvio do bloqueio e põe no chão 23 a 18 e o Lucas vai para o saque da defesa fica no bloqueio Marlon ajeitou olha a bola pontada e bem pontada pelo Otávio está no chão é ponto do JBR 23 a 19 ainda complicada a situação do JBR no set mas vence o jogo por um 7 a 0 Felipe saque baixo fica no bloqueio não dessa vez usou bem o bloqueio 7 points para o Calvoso vai ter que salvar 5 bolas o JBR se quiser ainda vencer o set Fagner que hora hein que hora tinha que salvar 5 ganhou uma de graça faltam 4 mais um 7 mais um 7 pode para o Calvoso Wender Marcelo ajeitou Robman vai fechar e fechou Marcelo fecha o segundo set 25 a 20 para a equipe do Jota do Calvoso Ponta Porã empata o jogo 1-7 a 1 Cláudio Severo o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri